Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Assetto Corsa aqui no canal Paddock Del Moran. Na verdade, acho que é o nosso primeiro vídeo de Assetto Corsa aqui nesse canal. Hoje eu vou levar vocês aí, pra quem não conhece, uma volta na pista de Monte Panorama em Bathurst, na Austrália. Pista onde são realizadas as corridas da Super V8. E lá no canal do Velocidade Alta tá saindo um vídeo onde eu pego os carros da Fórmula 1 e corro aqui nessa pista sensacional. Então, aqui a gente vai fazer uma volta rápida pra dar uma conferida no traçado. Você já tá podendo conhecer aí um pouco da pista, mas a gente vai pra uma volta rápida aí pra tentar ver quanto que a gente consegue virar. E, enfim, se você não conhece essa pista, convido você a ver esse vídeo e o vídeo lá no canal do Velocidade Alta. O link tá aqui na descrição. E vamos que vamos, hein? A gente já tá na descida. Você vê que a reta é bem larga, bem... bem larga não, mas bem comprida. E a parte de subida e descida é totalmente estreita, cara, e sinuosa, com curvas cegas. Então, cara, aqui as corridas aqui são sensacionais e, infelizmente, a Fórmula 1 não corre aqui, né, por questão de segurança. Mas no vídeo que eu botei lá no canal, cara, no Velocidade Alta, pô, você vai se amarrar, cara. É caos total correr aqui. Vambora. Tamo vindo aqui pra última curva pra completar a volta e vamos abrir a nossa volta rápida. Vou até ficar quieto pra você curtir, hein? Vambora. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Que o recorde oficial, cara. Sensacional essa pista. Já comenta aqui embaixo se você gostaria de ver a Fórmula 1 correndo lá. Obviamente, como eu falei, isso aí não vai acontecer na realidade, mas você pode ir lá no velocidade alta acompanhar a corrida que a gente fez aqui com todo o grid da Fórmula 1. Foi bem legal, muitas disputas, muitas batidas, muitos pegas e acidentes. Tudo em 5 voltas, cara. Enfim, espero que você tenha gostado. Eu pus recentemente também um vídeo andando com a McLaren MP4 barra 12 de 1997 na pista de Buenos Aires, no circuito Oscar Galvez. E, enfim, estou tentando trazer esses conteúdos aqui mais curtos de volta rápida aqui para vocês nesse canal. Espero que vocês estejam curtindo. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Eu vou ficando por aqui. Aquele abraço, valeu. Fui! Nossa, bate no muro. Agora sim. Fui!